Uma idosa de 77 anos, vítima de um acidente na última terça-feira na MGC 381, próximo ao distrito de Macedônia, em Divino das Laranjeiras, morreu na noite desta quinta-feira no Hospital Municipal de Governador Valadares. Maria Mariano Souto viajava de carro com o marido, que tem 80 anos, quem era o condutor do veículo. O casal seguia sentido a Governador Valadares e se envolveu em uma batida de frente com um caminhão. O motorista do caminhão, aliás, o motorista do carro, o idoso de 80 anos, permanece internado no pronto-socorro devido a fraturas. O corpo da idosa, a dona Maria Mariano Souto, foi velado hoje na cidade de Central de Minas, na Igreja Presbiteriana, e o enterro foi realizado às seis horas da tarde no cemitério da cidade. O caminhoneiro, o motorista do caminhão, também permanece internado no pronto-socorro de Governador Valadares.